Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como é que eu faço anotações dentro do Obsidian. Em particular, eu vou mostrar alguns formatos específicos de conteúdo que eu faço anotação no Obsidian, porque tem muita coisa envolvida dentro de fazer uma anotação, é algo assim bem pessoal, você pode fazer de maneiras diferentes. E eu já mostrei um vídeo para vocês em que eu comento sobre como eu faço as minhas anotações visuais, e aí você pode ir na playlist de Obsidian, onde eu mostro como é que funcionam as minhas anotações visuais e como é que eu insiro elas dentro do Obsidian, tá? Então, vamos aqui para a minha tela do Obsidian e eu vou mostrar para vocês em particular como é que eu faço anotações de livros, de artigos e de vídeos, tá? Que são os três principais formatos que eu tenho anotações dentro do Obsidian. Existem outras anotações que surgem eventualmente de outras fontes de conteúdo, mas essas aqui elas são sempre recorrentes, principalmente as de vídeo. Eu faço muita anotação de vídeo direto aqui no Obsidian. Outro detalhe importante é que eu comecei a usar o Obsidian como meu sistema primário de anotações há poucos anos. Então, existem anotações de livros minhas que estão no formato físico, estão aqui nos meus caderninhos que ficam desse outro lado aqui, e são anotações visuais, outras são só anotações de texto, e eu até passei algumas para cá, outras eu não passei porque, sim, a gente tem trabalho na vida, a gente não tem tempo de fazer tudo isso. E elas estão registradas, estão organizadas aqui, então eu não acho que seja um problema elas não estarem no meu Obsidian aqui. Apesar de que eu não tenho aquele conteúdo pesquisável de fácil acesso aqui, mas eu tenho ele registrado. E se eu já li o livro, eu vou saber que se não está aqui, está em um dos meus cadernos, e eu tenho registro dos anos em que eu li aquele livro, então eu posso voltar em qual eram os cadernos que eu estava usando naquele ano e acessar aquelas anotações. Então, não é exatamente assim tão perdido. Eu consigo acessar elas também. E, eventualmente, quando eu tenho tempo livre, quando eu estou de férias, e eu sinto a necessidade de recuperar aquele conhecimento daquele livro específico ou de alguma anotação específica que eu fiz, eu acabo voltando naquele caderno, e se eu achar relevante, eu transfiro coisas aqui para o meu Obsidian. Mas, por enquanto, está funcionando esse sistema, e hoje, como eu já uso o Obsidian, está tudo aqui, tá? Então, vamos para lá. Primeira coisa que eu vou contar para vocês, aqui nas minhas árvores de conhecimento, se você procurar o Articles, Books e Videos, você já vai conseguir ver a quantidade de anotações que eu tenho em cada um deles. Você vai ver que vídeos ganha, assim, disparado. O que eu vou fazer aqui é abrir algumas anotações específicas e mostrar para vocês como é que elas estão feitas e qual foi o meu processo para fazer aquela anotação. Que aí pode dar para vocês algumas ideias de como é que você pode proceder em registrar conhecimento. Se você tiver alguma dúvida sobre o método Zetelcasting, porque eu vou falar um pouquinho dele aqui, né? Ele vai estar um pouco ligado a algumas dessas anotações. Tem vídeo meu também falando como é que ele funciona e como é que eu uso ele, né? Tem umas modificações pessoais nele. Vamos aqui para Books. Eu quero mostrar para vocês de Books esse Project 333. É o primeiro, porque ele é uma anotação super estupidamente simples. Ele é só uma definição do que é esse Projeto 333. O nome do livro é esse, Projeto 333. E é um livro que faz justamente isso que eu anotei aqui. É um projeto que faz justamente isso que eu anotei aqui. É um projeto na linha de minimalismo fashion. Então, a autora, ela explica como é essa sobrecarga de você ter um monte de roupa, de ter um monte de coisa, estava fazendo mal para ela. E como ela desenvolveu esse projeto de usar 33 itens de roupa apenas durante 3 meses. Então, é por isso que é 333. 33 durante 3 meses. E isso inclui acessórios, sapatos. Então, são só 33 itens de roupa aqui. Então, eu basicamente explico isso aqui e digo que quem desenhou esse desafio e tal. Eu tenho aqui essa anotação geral aqui, onde... Eu acho que ela está vazia, na verdade. É, ela está vazia. Porque eu pensei em voltar no livro e pegar mais insights. Só que aí eu lembrei de uma coisa que eu tinha não anotado em um dos meus caderninhos, porque eu estava tomando anotação nesse caderninho, que isso é o resumo do livro. É justamente isso, o resumo do livro. É o desafio. O que ela faz mais no livro é discutir as vantagens, os benefícios desse desafio, do ponto de vista psicológico, físico, de espaço e tal. E ela também discute exemplos de outras pessoas que adotaram esse desafio, como essas pessoas fizeram, como elas modificaram o desafio para as realidades delas. E isso eu achei bem legal. E se eu quiser, eu volto nessas referências e vejo inspiração para realizar esse desafio também. Então, é só um conjunto de experiências lá fora dicas sobre o projeto. Então, eu achei que isso aqui era um resumo suficiente sobre o livro. Inclusive, eu vou aqui aproveitar que eu estou com essa anotação aberta para eu não esquecer. E eu vou deletar a outra. Porque, como eu falei, eu senti que não tinha necessidade de eu fazer ela. Então, é isso. E eu vou abrir de novo a de livros, porque eu fechei aqui. Ups. Ok, bons. Pronto, então essa foi bem simples. Foi só realmente a descrição do conceito do método que está sendo explicado ali. E se eu quiser mais detalhes, eu volto no livro e vejo mais exemplos. Eu tenho marcações dentro do meu livro digital que podem me ajudar a fazer isso. Mas eu achei que não era algo que ia... A gente tinha a palavra resurface, né? Ressurgir dentro do meu sistema de anotações no Obsidian, dentro desse mapinha aqui. Não era relevante estar aqui, tá? Se eu precisar, eu sei onde encontrar. Deixa eu ver. Eu tenho outro... Deixa eu ver outra anotação. O Eat the Frog também. É nessa mesma linha do Projeto 333. Ele tem a definição do que é esse método aí. E foi o suficiente para mim. Porque ao decorrer do livro, ele discute exemplos, formatos. Faz a discussão em torno desse tema aí. E eu achei que só descrever o método estava ótimo como resumo. O Atomic Habits é um que eu tenho anotação visual. Então, eu fiz uma anotação visual, né? Eu lia pedaços, ia lendo capítulos e ia anotando. E depois eu arranjei os elementos que eu tinha desenhado para ficar nesse formatozinho de página. E botei aqui, tá? Então, para mim, é o suficiente. E... Deixa eu ver se eu tenho mais algum diferente. Uh, esse aqui é legal. The Midnight Library. Livro muito bom, inclusive. É um livro de ficção. É a história de uma mulher e tal. Mas ele traz umas coisas de psicologia, sabe? Embutidas ali dentro da história que já é muito boa, que vale muito a pena. Então, eu geralmente não faço tantas anotações de livro de ficção. Porque é um livro de ficção, sabe? Você está ali aproveitando a história. É um negócio para você realmente aproveitar. E aí, por eu não fazer essas anotações, eu não tenho tantas anotações de livro de ficção. Geralmente, minhas anotações são de livros mais de desenvolvimento, produtividade, criatividade. Livros que têm, assim, algum conteúdo mais indo para o lado acadêmico, sabe? Coisas que você pode anotar e estudar, digamos assim. Mas esse aqui, por conta desse teor psicológico, ele fala de problemas psicológicos, solidão. Me fugiu a palavra aqui. Mas ela tenta finalizar a própria vida porque ela não se sente, assim, encaixada na sociedade que ela está. As decisões que ela tomou, para onde a vida dela foi. Ela não se sente bem. E a história gira em torno disso, dela tentar acabar com a vida. E aí, ela vai parar nessa biblioteca onde ela pode acessar todas as decisões que ela tomou. Os livros das decisões que ela tomou. E aí, ela pode viver uma decisão diferente ali, né? Tem todas as possibilidades que a vida dela poderia ter tomado. E aí, ela pode escolher uma possibilidade diferente e viver aquilo. É basicamente isso. E aí, depois que eu terminei de ler o livro, eu gostei tanto. Eu achei tão legal tudo isso que estava sendo discutido no livro. Que eu disse, eu tenho que fazer um apanhado de quais foram as lições que esse livro me deu. De quais foram as que ficou comigo aqui no final. Terminei de ler. Eu não vou voltar agora, exatamente. Mas terminei de ler. O que é que eu tirei disso? Primeiro, eu fiz uma descrição geral, né? Do que é que eu achei do livro. Então, aqui tem o meu review. O que é que... Ah, eu achei que foi muito bom por conta disso, disso, disso. Então, aqui sou só eu discutindo. E aqui os insights, né? Aí eu falo sobre arrependimento e sobrecarga, solidão, a vida cheia de decisões, nós somos imperfeitos. E aí, eu vou descrevendo a lida. Tô lendo só os pequenininhos. Se você quiser saber a minha review aí, se eu falar inglês, você pausa e dá uma lida aí. Então, eu só saí digitando. Loucamente. Depois que eu terminei de ler o livro, eu disse, nossa, tem muita coisa boa nesse livro. Eu vou escrever isso pra não deixar nada se perder. E aí, eu saí digitando isso, eu lembro disso, eu achei isso, eu vi isso, esse tema é discutido e tal. E aí, eu escrevi aqui. Então, esse é um outro formato aqui desse livro. E os meus livros, as minhas avaliações de livro, geralmente elas ganham a tag literature nas minhas anotações. Porque tem muito das minhas palavras ali. Eu pego o conceito. Vamos abrir de novo aqueles que a gente já abriu pra mostrar pra vocês. Cadê o Projeto 333? O Projeto 333 é uma exceção e eu vou dizer porquê, tá? E o meu Atomic Habits. Eu tenho outros que são visuais também. Eu posso pegar aqui o Five Levels of Attachment, que é um livro maravilhoso. Eu amei esse livro. Que é do Dom Miguel Ruiz. Então, tenho também a anotação dele aqui. E se eu abrir, ó, todos eles têm literature. Por quê? Porque eu peguei os conceitos que estão sendo discutidos no livro. E aí, eu parei. Tá, o que é que ele me disse com esse conceito? Ele me disse isso, isso e isso. E dei a minha anotação aqui. Parece pequenininho, mas é porque eu consigo, tipo, abrir só a imagem, sabe? E ver só a imagem bonitinha. E aí, ele fica maiorzinho. Enfim. Não é o que a gente tá vendo agora. Mas vamos lá. E aí, eu discuti com as minhas palavras aqui. Então, por isso que é literature, tá? Você voltou lá no vídeo sobre o Zé Telcastin. Eu explico a diferença entre cada uma dessas tags. E o de literature é aquele em que você discorre por você mesmo, né? Com as suas palavras, aquilo que foi dito e aprendido. Então, é um formato mais complexo, mais longo. Porque você tá ali discutindo o que você tirou do que você leu, do que você viu, do que você assistiu. Enfim. Tá? Então, eles têm literature. Mesma coisa pro Atomic Habits. Eu abri aqui, ó. Ele é literature. E mesma coisa. Tem os tópicos que ele dá no livro. Nem todos ele dá com imagem. Esse aqui ele deu com imagem. Mas nem todos ele dá com imagens. E aí, eu botei as minhas imagenzinhas. E isso é uma forma de botar a minha interpretação no livro também. Na hora de colocar os itens aqui. Eu coloquei os itens que eu lembrava depois de ter lido o capítulo, né? A parte que falava disso aqui. Então, literature. Tem a minha percepção nesse treco aqui. E o The Midnight Library, obviamente, é literature. Porque, assim, depois que o livro terminou, eu fui aqui botando as minhas percepções. O meu entendimento. O que eu absorvi daquela história ali. Tá? Ótimo livro. Leio. Vale muito a pena. É sério. Muito bom. Muito bom. A história é boa. As lições são boas. É fenomenal. Pronto. Já o Projeto 333, ele tá como permanent. Por quê? Porque é um daqueles que eu falei pra vocês. É só a definição do que é o projeto, né? O núcleo mesmo já é o suficiente pra descrever o livro. E o resto são exemplos, são experiências que são muito ricas, que são muito boas. Mas se eu precisar, eu volto lá e vejo. Pra ter registrado, eu só preciso aqui desse conceito. E isso é justamente o que define uma anotação permanente. É aquela que vai ser só um tópico simples sendo discutido nos detalhes de como ele funciona. Então, pode ser um texto super longo, de um tópicozinho de nada. Ou pode ser só uma definição aqui, um apanhadozinho do que é aquele tema da anotação. É o caso desse aqui. Por isso que ela é permanente. Mas, em geral, minhas anotações de livro são literature. Porque, né? Eu vou de capítulo a capítulo discorrendo, ou desenhando, ou mostrando o que é que eu percebi, o que é que eu entendi. Daquilo ali, tá? Essas aqui são algumas exceções. Essa é o Eat the Frog, também, que eu tinha mostrado. Não tinha aberto pra vocês, mas mencionei aqui. Ele também tá nesse sentido. Deixa eu ver se esse Crash Course em Creativity, que tem os que eu misturo. Não, esse também é anotação visual. The Magic Number tem alguma coisa já? Não, esse também é literature. Tem uns detalhes ali. Eu acho que ele também tá como permanente. Apesar dele tá um textinho mais longo aqui. Tá como permanente. É porque eu só peguei a definição. O autor desse livro, ele fala de um método de organização financeira. E aí, ele discorre bastante sobre o método. Dá exemplos, mostra como fazer os cálculos e tudo. E aí, eu só peguei o método. Eu uso esse método. Mas, pra ter aqui, eu não preciso dos cálculos. Eu só preciso da descrição. Olha, funciona assim, assim, assim. É isso que você calcula. Ponto. Acabou-se. Eu queria ver se eu tenho algum aqui que mistura anotação visual com as minhas anotações próprias. Porque eu tenho desses nos meus caderninhos. Mas eu acho que eu não tenho nenhum aqui. É, eu acho que não. Mas pode acontecer também de eu ter, tipo, diagramas que eu achei muito legais no livro. Eu desenho eles da minha forma. Põe as minhas anotações assim do lado. Que nem eu fiz, né? No Atomic Habits. Põe as minhas formas de dizer aquilo tudo. E, ao mesmo tempo, eu vou te tomando anotação de outros tópicos em texto corrido. Pronto. É assim que eu faço anotações de livros. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês esse vídeo, os artigos e os vídeos. Mas eu vou trazer outros vídeos sobre eles. Porque esse já tá muito longo. Eu não quero crescer mais. Espero que vocês tenham curtido. Me digam aqui embaixo o que vocês acharam. Tem outras coisas que vocês consideram na hora de fazer anotações de livros? Tem alguma dúvida que ficou em relação a isso que eu posso sanar pra vocês nos comentários aqui? Comentem aqui embaixo. Deixem um like se vocês curtiram esse vídeo. Compartilhem com alguém que você acha que pode se beneficiar desse material. Eu espero ver vocês no nosso próximo vídeo. E até lá. Mantenham-se criativos.